Acabou o rodeio, já tá liberando a arena Daqui a pouco tem dois show pra plateia Um dos famosos que todo mundo conhece E a bebaça que só tem uma meta Deixa rico o cara da caixinha de isopor Lembrar de quem não deve vendo o vendedor de flor Se eu passar nesse telão, vai mostrar minha bebura E a saudade que eu tô Eu tô no meio da arena da exposição Com meu copo na mão lembrando de você Pensar que ano passado a gente tava junto E nesse ano, cadê, cadê, cadê? Eu tô no meio da arena da exposição Com meu copo na mão lembrando de você O cantor perguntando quem tá solteiro E eu levantando o dedo sem querer Se chegar nos modão, vai chegar nos te amo pra você E eu levantando o dedo sem querer